Música Sei, muitas vezes sou aéreo Mas levo muito a sério as razões do coração Sei que é difícil ser sincero Às vezes eu te quero Às vezes não sei não Ando tão pobre de carinho Revendo os caminhos Passando a solidão Passa, nem tudo dá no mesmo Ainda agora mesmo Não sei se pode ser Sei, você é tão suave É a sombra de uma ave Deslizando pelo chão Sei, não sei se já é tarde A flor da sua idade É tanta sedução Sabe, até andei pensando Quem sabe até quando Quem sabe até porquê Olha, não deixa eu ser covarde Eu sei dessa verdade Eu gosto de você Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Amém.